o salve salve amigos amigas neste brazizão de deus e sa do mundo mais que saindo do universo é tudo certo aí pessoal prontos aí para nossa última aula no intensivão todos prontos aí testemunhas que estão chegando vou esperar um pouquinho né pessoal eu sempre entro um pouquinho antes é por isso que eu marco oito e três para eu entrar as oito ver se não vai dar nenhum pau aí alguém podia perguntar tudo bem se você marcasse as oito era só entrar às sete e cinquenta e sete verdade mas eu marco esse horário exatamente para poder ter esse tempinho aí você lembrar na hora que der oito horas tal Lidy Faria boa noite Lidy Faria meu amigo Mel Gibson Souza Gibson Souza cujos pais certamente eram muito fãs de Mel Gibson devem ter assistido Máquina Mortífera ou devem ter assistido Mad Max puxa vida hein Lidy olha eu eu sou São Paulino eu assisti o jogo e eu realmente fiquei muito impressionado assim sabe com a garra do Palmeiras mesmo tendo dois dois jogadores expulsos realmente foi uma partida é histórica ontem né foi legal foi um bom jogo não torci por Palmeiras obviamente mas claro que é que assistindo um jogo excelente como aquele lá não tinha como falar outra coisa que não elogiar né Luan Erivaldo eu já que ele me alves bom pessoal todas as noites todas é eu caí aqui né quer dizer na verdade a internet caiu e eu fui junto né então se acontecer de eu cair de novo em algum momento aí durante a essa transmissão vocês podem ter certeza que é só o tempo de eu voltar né eu reconectar aqui que eu volto sempre tá não vou deixar vocês na mão aí não precisa ir embora não precisa não precisa chorar no banheiro tem nada do tipo Neuri Fernando com esse elogio ao Palmeiras já ganhou like é verdade jogou 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 muito ontem Robson Dutra bom vamos lá pessoal vamos lá vamos lá porque já são oito e três e horário é horário e vice-versa bom pessoal qual que foi né qual que está sendo né porque não acabou ainda o grande objetivo desse intensivão de Python foi apresentar para vocês em quatro aulas né obviamente de uma maneira maneira super superficial é pouco profunda é os conceitos mais básicos possíveis de Python para que você tivesse contato com essa linguagem e pudesse tomar uma decisão em relação a como que essa história continua é se você 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 vai continuar né você se empolgou e vai querer aprender mais é vão me falando aí ao longo da transmissão que decisão que vocês tomaram vão vão querer ir mais a fundo vão querer trabalhar com ciência de dados com com cyber security vão querer trabalhar com com desenvolvimento web é tratamento de imagem vídeo vão querer ser desenvolvedor puro de Python vão dizendo para mim aí ao longo da transmissão o que que você decidiu né nessa semana até agora então Luan não vou abrir mentoria não vou né dessa vez eu vou deixar para uma próxima oportunidade aí eu devo eu devo estar repetindo esse intensivão em algum momento aí para frente é infelizmente eu não não vou não vou conseguir abrir viu Luan infelizmente vai ter que ficar para uma próxima oportunidade Neuri Fernando continuar em busca de conhecimentos em tornar um engenheiro de dados ótima posição uma uma área que está crescendo muito tem pouquíssimo profissional paga muito bem é boa boa decisão ali de me empolguei gostei muito dos exemplos que deu durante as aulas porque consegui ver na prática as aplicações e oportunidades de desenvolvimento dos negócios é tanto que no meu no canal aqui no Data Monster eu abri uma playlist né eu abri uma série de vídeos só com aplicações em Python então eu vou continuar alimentando essa playlist para que vocês continuem vendo aplicações práticas de Python né se bem que tudo que a gente está vendo aqui tem aplicações práticas né mas é que como a gente está vendo bem o comecinho né ainda é muito conceitual tal mas tudo tem uma aplicação prática mas é legal ver esses pequenos projetos para a gente ir sentindo né o quanto poderoso é trabalhar com Python né é trabalhar com Python né bom mas vamos lá pessoal vamos lá vamos lá porque realmente o Guilherme de Almeida chegou aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá porque a gente tem coisas para falar ainda o pessoal que está perguntando da mentoria não vou conseguir fazer pessoal mas na mentoria a gente trabalha as estruturas condicionais if, if, else, elif aí depois a gente vai falar sobre loops, loops while e loop for aí depois a gente vai para funções e introdução ao pandas que é uma biblioteca super famosa de ciência de dados e aqui no oito é pandas é matplotlib é seaborn enfim bastante coisa aí né para a gente aprofundar mas infelizmente isso daí é só na é só na na mentoria né não tem como a gente entrar aqui nesse assunto né precisamos de ter mais base para poder né para poder né usar tudo isso daqui então em algum momento aí para frente eu prometo para vocês que eu abro uma mentoria para quem quiser ir para a área de dados né obviamente né eu não é eu não eu trabalho é na área que eu trabalho eu só posso abrir mentoria naquilo que eu trabalho né olha o Luan sou engenheiro mecânico de formação estou aprendendo para entrar no mundo das startups olha só que legal hein que barato recomendo alguma literatura de Python gente sabe o que eu recomendo foi muito boa essa pergunta do Luan deixa eu colocar aqui porque a gente precisa quebrar esse mindset do século 20 que a gente tem foi muito bom Luan ter colocado essa essa pergunta porque a gente realmente precisa mudar nossa mentalidade gente não para trabalhar com tecnologia você não lê livro você não não faz pós-graduação aí nossa mas o que você está falando gente não é que você não faz mas você tem tanto recurso audiovisual audiovisual hoje você entrar né pegar um livro e sair folheando lógico tem muito conteúdo bom em livro hein pessoal por favor entende o que eu estou querendo dizer não vão me amaldiçoar por isso gente vai fazer curso na Udemy vai fazer curso é na Nalura vai fazer curso naquelas Corsera da vida sabe gente faz curso curso que você tem interação com o Python notebook né o Google Colab o Jupyter notebook gente né esse negócio de ler livro gente de novo né claro que é importante conhecimento sempre é bom mas tem tanto jeito da gente aprender hoje que não é fazendo uma pós gente aprender hoje que não é fazendo um livro gente vai no YouTube aprende as coisas hoje do jeito como como se faz na modernidade né sabe usa essas ferramentas é Data Science Academy né que o Neuri está falando ali gente muda esse mindset o jeito de aprendizado hoje está mudando muito claro tem um monte de livro bom né mas eu quero que vocês se acostumem a entrar em plataformas digitais e aprender com o conteúdo que está tudo de graça e distribuído sabe tem muita coisa boa de graça então tem um monte de livro mas eu vou ficar com o conhecimento aí virtual né porque realmente é o que eu acredito mais então vamos lá pessoal aula 1 a gente fez aquela pequena introdução expliquei para vocês o que é o Google Colab expliquei que é só você ter uma conta Google que o Google dá essa plataforma aqui que vocês estão vendo na tela gratuitamente para a gente poder usar e programar em Python que o Google é muito bonzinho na aula 2 a gente falou sobre números variáveis strings falando sobre indexação de strings falando sobre indexação de strings que nada mais é do que eu poder acessar alguma coisa que está dentro daquela string e saber como é que eu chego dentro da string né ontem nós tivemos a aula mais importante a aula de ontem foi a aula mais importante de todas as que a gente teve até agora que nós falamos sobre listas e tuplas né que são estruturas de dados usadas para agrupar valores sendo que a grande diferença entre a lista e a tupla é que a lista é mutável e a tupla não é mutável o que quer dizer isso que a lista quando eu crio a lista se eu quiser aumentar diminuir tirar um elemento por outro tal eu faço o que eu quiser com a lista com a tupla não a tupla eu criei a tupla ela tem os 10 valores dela ela vai com aqueles 10 valores até o fim da vida dela você não consegue alterar você não consegue mudar você não consegue fazer nada aí de novo as aplicações né poxa eu vou usar a tupla quando eu estiver manuseando uma informação que em hipótese alguma eu posso misturar eu posso perder eu posso apagar sem querer é aquela informação assim ultra confidencial é aquela informação que você não pode de jeito nenhum perder a senha de um usuário o CPF dele é sabe aquela informação sensível que se você fizer você fizer uma lambança na base de dados você vai fazer uma sabe uma grande bobagem então é para isso que você vai usar a lista e a tupla né então essa que é a grande diferença e hoje nós vamos nós vamos entrar né como último tema aqui lembrando que todas essas aulas estão gravadas aqui no canal é logo que acaba a aula o próprio Google o próprio YouTube salva esse material eu só dou uma trabalhadinha nele ali coloco uma capinha bonitinha e vou deixar aí por mais mais um tempo talvez eu tire aí no final de semana porque também quero valorizar você que veio aqui que me prestigiou que me ajudou que participou comigo torceu contra o Corinthians comigo torceu contra o Palmeiras alguns a favor outros contra mas enfim tá tudo certo então vamos lá pessoal o que que é um dicionário olha quando você vai na prática que que você faz um dicionário você procura uma palavra e aí você tem uma definição dela então você procura um item e acha uma definição o dicionário o dicionário em Python é muito parecido com isso né o dicionário essa estrutura aqui ó que começa com chave lembra ontem a gente viu a lista que começa com colchetes a gente viu a tupla que começa com parênteses e o dicionário pegou o último que tava sobrando lá que era a chave então isso aqui é um dicionário um dicionário que é uma estrutura que é uma estrutura de armazenagem de dados então todo dicionário tem uma chave e um valor todo dicionário é assim então eu venho aqui eu coloco aqui uma chave no caso meu nome dois pontos e aqui eu coloco um valor que no caso aqui é como se fosse meu CPF né então essa essa é uma é uma é uma nomenclatura muito comum principalmente quando a gente tá pegando informação de internet de uma linguagem irmã do Python que chama JavaScript que faz muito manuseio de dados na internet então por exemplo quando você aquilo lá você entrou num site ele pediu seu usuário e sua senha é assim que o JavaScript vai vai mandar informação informação para o Python nesse formato que a gente chama JSON quer dizer na linguagem JavaScript isso daqui é um JSON né mas para o Python chama dicionário mas o que importa é você saber que você vai receber uma informação assim de um outro aplicativo de outro programa que chama JavaScript o Python vai conseguir ler essa informação vai fazer o trabalho que ela tiver que fazer se tiver que devolver lá para o site da internet para o aplicativo essas duas linguagem se conversam e um dos caminhos né dessa conversa entre elas é esse cara aqui chamado dicionário né então guarda sempre isso um dicionário é sempre um par chave valor sempre então o que que eu fiz aqui ó eu criei uma variável e essa variável recebe esse dicionário que tá aqui do lado você lembra disso né que a variável ela é ela pega tudo que tá a direita do sinal da direita do sinal de igual e recebe dentro dela ou seja a gente atribui o valor eu crio a minha variável e aqui embaixo eu chamo ela para eu ver se eu conseguir deixar lá dentro aí toda vez que eu rodo a primeira vez da noite aqui no nosso amigo Google Colab o Google procura uma máquina né que a gente tá usando esse ambiente virtual do Google ele procurou alguma máquina achou alguma máquina aí na Islândia no Azerbaijão e tá deixando a gente usar aqui aqui para rodar o Google Colab que não está rodando na minha máquina isso é importante você só saber né também não vai fazer muita coisa com essa informação mas é só para você saber que nós não estamos rodando o Python né não tô rodando esse Google Colab na minha máquina é numa máquina virtual é numa máquina que o Google tá me emprestando por esse momento aqui então ó então aqui tá o nosso dicionário criado tá bom então vamos lá vamos ver as características do dicionário os dicionários são mutáveis como a lista então olha aqui ó que que eu tô querendo fazer ó agora na minha variável CPF que eu criei ali em cima que tem o nome do William e o RG do CPF do William agora eu vou colocar o Chico lá dentro e vou colocar o CPF do Chico também então o que 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 eu fiz com o meu dicionário CPF eu acrescentei um valor então aquilo que a gente fez com as listas ontem que era alterar que era mexer nas listas eu também consigo fazer com o dicionário eu acrescentei um item a minha o meu o meu dicionário né que tinha apenas um par chave valor agora ele tem dois pares chave valor tá vendo ó e isso aqui é um dicionário agora o dicionário com dois itens sendo que esse item aqui é a posição zero e esse item aqui é a posição um porque a gente já aprendeu a indexação em Python começa por zero certo então tudo que a gente foi aprendendo nas aulas anteriores a gente vai aplicar aqui em dicionário então o dicionário como a lista ele é absolutamente mutável então se ele é mutável então se ele é mutável ele também aceita a retirada de valores né ontem eu me enrolei lá para tirar lá o o o o item de dentro da lista não lembrava como que era o o comando até acabei confundindo com esse Dell aqui depois até conversei um pouquinho com a Lidia a gente conversou pelo 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 WhatsApp acabei confundindo um com o outro gente essas coisas acontecem mesmo eu não tenho vergonha nenhuma de confundir que é tanto código é tanta coisa diferente lista de um jeito dicionário é de outro que às vezes a gente acaba confundindo mas olha quando eu quero tirar um 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 item de dentro de um dicionário eu não preciso escrever o dicionário inteiro eu simplesmente venho aqui coloco a variável que o dicionário tem e eu vou lá e quero tirar o Chico que ele vai fazer ele vai tirar o par chave valor apesar de eu ter deletado aparentemente só a chave no dicionário eu não posso ficar com uma um valor sem chave uma chave sem valor eu sempre preciso ter o parzinho chave valor então quando eu falei Dell cpf chico ele foi lá na variável cpf e arrancou esse primeiro elemento esse elemento zero aqui da nós do nosso dicionário e sobrou quem sobrou o meu dicionário original que é o nome do William com o cpf do William também uma coisa que eu quero falar para vocês que eu não sei se a gente comentou eu acho que não essas palavras rosinhas aqui ó sempre que elas aparecerem em rosa significa que a palavra é uma palavra reservada o que significa que é uma palavra reservada é uma palavra que você não pode usar a seu bel prazer então por exemplo eu criei uma variável chamada cpf ah eu poderia ter criado uma variável chamado del não porque porque é uma palavra reservada o Python já tem uma utilidade para ela ele já tem um outro parâmetro para ela então você não pode usar palavra reservada ai mas como é que eu vou saber quais são as palavras reservadas vai nas minhas pílulas no meu canal do YouTube já tem 24 pílulas uma das primeiras pílulas deve deve estar entre as 10 primeiras explica o que são palavras reservadas e eu falo todas as palavras reservadas para você saber claro que você não vai decorar com o dia a dia você vai você vai lembrar de quais são as palavras reservadas mas é legal usa esse canal que eu criei pessoal principalmente as pílulas e assiste a pílula não demora 3 minutos nenhuma pílula minha tem mais que 3 minutos é sempre um conceito por pílula sempre tem um exemplo de aplicação para você entender para que serve é rapidinho e tem em português e em inglês ainda olha o trabalho que eu tenho para fazer um material bacana para você em português e em inglês se você quiser treinar Python e ainda treinar em inglês você tem essa possibilidade aqui no meu canal Data Monster então é isso pessoal se você quiser saber quais são as palavras reservadas é só você ir lá e você vai conhecer deve ser umas 30 mais ou menos e você vai você vai perceber que faz muito sentido aquelas palavras serem reservadas por quê porque porque é porque você já pensou se você pudesse usar del aí como é que você ia fazer para deletar alguma coisa aqui de novo pessoal então eu quero mexer no meu dicionário gostei desse negócio de mexer no dicionário então dessa vez eu quero incluir o mané eu quero incluir o mané e todo o cpf dele então eu venho aqui rodo executo a minha célula e da mesma maneira como eu incluí o chico que eu depois eu acabei retirando agora eu incluí o mané eu vim aqui na minha variável coloquei entre cochetes escrevi a minha a minha chave né mané é a chave aí eu coloquei igual ao valor para quê para que ele colocasse dentro do dicionário que chama cpf que eu dei esse nome poderia ter dado o nome que eu quisesse menos as palavras reservadas e aqui estou com o meu dicionário de novo com dois elementos um elemento é um item né na posição zero e o outro estão me ligando aqui a ligação suspeita de spam não não quero não quero atender bom vamos lá e se eu chamo a chave ele retorna o valor então o dicionário é um pouco diferente de como a gente manuseia de como a gente manuseia lista e dupla né então por exemplo se eu escrevo a variável e eu e eu coloco aqui a chave olha o que ele faz ele me retorna o valor então por exemplo vamos para uma aplicação prática imagina que você está lá você está lá na assistência né do site aí um cliente liga lá furioso porque é ele comprou um produto do seu site e aí ele não está conseguindo ter acesso por exemplo né ele por algum motivo ele comprou passou o cartão não debitou dele lá e ele não tá conseguindo encontrar é ele não vai conseguir receber o produto aí imagina você tem uma base de dados que tem 200 mil cliente lá aí você vai fazer assim meu Deus como é que eu vou saber onde é que tá o dado desse cara se você tiver com essa base de dados em Python você pode usar um dicionário aí você vai colocar o seguinte a um foi o William né o William deve ter um monte mas o William Maza só vou ter eu então você chama pela chave e automaticamente o Python te devolve o valor então imagina que fosse uma informação do tipo deixa eu ver se tem a senha dele tá certinho ou não então dicionário é muito útil esse negócio de você pedir a chave e receber o valor né porque imagina isso imagina gente para qualquer base de dados se você tiver um fazendo um trabalho com um supermercado uma fábrica com um hospital isso aqui vai valer sempre eu sempre vou poder ver um item específico um ou mais né você vai ver que daqui a pouco nós vamos começar a colocar mais gente dentro do dicionário mas eu sempre vou conseguir acessar muito rapidamente uma informação que eu quiser é uma maneira muito rápida de eu buscar uma informação de valor para mim então assim se eu chamo a chave o Python me devolve o valor será que se eu chamar o valor ele me devolve a chave não aí você vai falar assim nossa Maza mas por que não é precisa ver com quem escreveu a linguagem Python né quem escreveu a linguagem optou por não fazer dessa forma por quê porque ele que ele eu entendo que ele quis fazer o seguinte essa nomenclatura é o jeito de você chamar uma chave para você obter o valor se ele criar um jeito igualzinho para você chamar o valor como é que ele vai saber se você tá se você tá chamando a chave ou valor né então Python não deixa você usar a mesma nomenclatura que você usa para chamar uma chave você usar o valor né você quer o valor você pega o valor e aí você quer a chave aí você fala assim nossa Maza então não dá para fazer não sempre dá eu vou mostrar para vocês mas antes disso eu quero mostrar uma coisa bacana para vocês ó eu posso criar uma lista a partir das chaves de um dicionário então para isso eu uso a função list nossa mas como você sabe que é uma função porque é uma palavra pintada de outra cor de uma cor de um azul aqui meio turquesa e ele abre e fecha parênteses do lado dele e aí quando eu coloco a variável ele tá pedindo um argumento para essa função então é essa essa função list ela transforma a minha tupla em lista ele transforma o meu dicionário em lista não com um comando bem simples aqui ó eu peguei a minha variável CPF e eu criei uma lista somente com as chaves do meu é do da minha variável CPF que o pai não tá dizendo para gente ó CPF continua sendo um dicionário de dois itens e ele tá mostrando os dois itens aqui dentro com esse comando eu consigo extrair as chaves de dentro do meu da minha variável que é um dicionário eu consegui separar as duas chaves numa lista só aí de novo né você imagina que mas Maza para que serve isso aqui a imagina que você tem uma 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 um dicionário um 10 mil itens né com 10 mil parzinho chave valor que é o usuário e a senha dele mas eu não quero a senha eu quero só o usuário então você consegue rapidamente com um código com uma palavra você consegue transformar toda uma lista de todo um dicionário que pode ter 10 mil itens lá dentro você consegue transformar uma lista só com as chaves olha que barato que é isso aí olha que prático que rápido que útil que fantástico que é pai então aí de novo né como é que eu pesquiso uma chave num dicionário né então eu venho aqui ó e coloca assim ó William em CPF ele me retorna uma palavra chamada true então você imagina por exemplo então de novo eu tenho um dicionário que armazena todos todos os produtos de uma loja de material de construção né então você quer saber se determinado item tem lá na sua loja você pode colocar e você vai descobrir imagina que você conseguiu colocar tudo num dicionário os componentes da sua da sua da sua loja você vai perguntar William em CPF quer dizer eu tenho eu tenho essa chave dentro da minha variável CPF CPF eu tenho esse produto eu tenho esse preço eu tenho esse cadastro eu tenho qualquer coisa eu consigo descobrir numa linha de código rapidamente se eu tenho aquilo ou não e é por isso gente que pai então faz tanto sucesso é por isso que pai então é tão poderoso porque vocês percebem que os comandos são extremamente limpos são extremamente pequenos e super poderosos eu não preciso escrever um código gigante para conseguir fazer uma coisa simples eu simplesmente tenho aqui um monte de comandinho pequenininho que consegue me devolver aquilo que eu queria e aí ó vamos ver se eu consigo pesquisar um valor num dicionário não consegue da mesma forma porque ele me deu um falso aqui porque esse jeito aqui é um jeito de procurar chave não valor então na verdade ele está dando false não porque ele não achou esse valor mas ele entendeu dessa maneira como eu escrevi que eu estou procurando uma chave e não tem uma chave dentro do meu dicionário CPF com essa marcação existe um valor não uma chave mas sempre vamos pensar que o pai então vai tratar diferente o jeito de achar chave o jeito de achar valor e como eu disse não tem nada impossível em pai então se esse aqui o pai então não entendeu como o jeito como eu achar uma uma chave aqui embaixo eu tenho uma maneira de fazer isso aqui ó que é praticamente igual ao comando de cima só que agora eu coloco ponto velhos ponto valores tem uma funçãozinha que serve exatamente para isso que aí sim ele foi lá e falou assim ah eu tenho um valor desse aqui quer dizer de novo em pai então não existe não dá existe eu não sei eu não sei ainda eu vou pesquisar então aqui em cima eu mostrei para você como é que você pesquisa uma chave num dicionário que pode ter um milhão de itens mas eu também consigo pesquisar um valor então você imagina lá ah eu quero achar na minha loja produtos que custem 990 produtos que custem 1090 valores que comecem que seja no máximo 10 reais enfim gente o que eu quiser eu consigo pesquisar tanto só a chave como só o valor acabei de mostrar para vocês aqui como que você pode fazer isso daí aí vamos começar quer dizer que eu posso concatenar um dicionário quer dizer eu posso pegar um dicionário e somar com outro olha é na verdade você consegue mas não desse jeito tradicional que é como eu falo não existe não dá para fazer em pai então a gente só precisa descobrir como é que é então aí ó eu fiz isso com string eu fiz isso com lista eu fiz isso com lista eu fiz isso com tupla nada mais natural do que eu achar que se eu criasse uma outra um outro dicionário chamado cpf2 que tivesse só o walberto com o cpf dele eu achava que seria normal eu botar esse sinalzinho demais e eu concatenar dois dicionários porque se eu fiz isso para string deu certo se eu fiz isso para lista e deu certo se eu fiz isso para tupla e deu certo por que que o dicionário não dá certo aí de novo em python não tem impossível não tem não dá a gente só precisa descobrir como que é e o comando do dicionário quando eu quero concatenar dois dicionários ele é um pouco diferente então eu venho aqui coloco o nome da minha primeira variável que é o meu primeiro dicionário e eu vou dar um update que em inglês significa atualizar vou abrir e fechar parênteses e vou colocar o dicionário que eu quero concatenar e aí eu vou chamar aqui e aí tá aí ó tá aí o walberto quer dizer que eu fiz eu peguei os elementos que davam dentro de cpf2 e joguei dentro do dicionário chamado cpf não foi bem uma concatenação né na verdade foi uma inclusão eu não concatenei do jeito tradicional mas o objetivo não era fazer um dicionáriozão né era fazer um grande dicionáriozão pra fazer caber todo mundo aí dentro então esse que era o objetivo objetivo cumprido só vai muito cuidado pessoal com esse negócio de assim ah dá pra fazer em python e você falar assim não não dá ah não você pode falar não sei pode falar o que eu falei ontem na aula a gente preciso dar uma pesquisada porque eu não tô lembrando qualquer comando aqui mas eu nunca vou dizer ah não dá pra tirar um item específico de uma lista não dá pra tirar um item específico sempre dá né como python é uma linguagem aberta tem gente criando biblioteca em python o tempo todo no mundo inteiro são mais de 100 mil bibliotecas que tem a comunidade de python é muito forte e por ser de linguagem aberta qualquer um pode criar uma biblioteca e com certeza alguém pensou nisso né se você tiver uma dúvida em python você pode ter certeza que alguém em algum lugar do mundo teve essa dúvida e tem algum jeito de resolver sua missão é descobrir como aí a gente tem vários métodos né método keys né que é keys em inglês keys são as chaves então se eu quiser saber todas as chaves de um dicionário eu venho aqui coloco o nome da variável que tem o dicionário dentro e chamo keys aí o que ele faz ele separa todas as chaves pra mim ah mas e se eu quiser saber todos os valores eu uso o comando values né que é valores em inglês então eu boto aqui a minha a minha variável que tem um dicionário dentro e eu com esse comando eu pego todos os valores imagina que você imagina que você imagina que você imagina que eu eu tenho um supermercado e eu tô e eu e eu tô querendo colocar 10% de aumento em todos os produtos ou todos os produtos da padaria ou todos os produtos da perfumaria ou todos os produtos do açougue eu posso simplesmente vir e manusear esse meu dicionário e separar só os velhos só os valores fazer a conta que eu quiser multiplicar por um por dois vou dar 10% tirar 10% vou fazer o que eu quiser e simplesmente depois devolver isso pro dicionário e fazer isso tudo numa velocidade absurdamente incrível e rápida sem precisar ficar fazendo muita muita coisa né aí ó a gente começa a dar uma sofisticada só vou tomar minha água aqui antes se alguém tiver alguma dúvida gente por favor tá é só perguntar vamos dar uma sofisticada aqui ó agora eu vou criar uma variável chamada dados cadastrais em que eu vou ter um dicionário é como é que eu sei que é um dicionário porque tá entre chaves né então se tá entre chaves é um dicionário aí a minha chave é o meu nome né imagina aqui ó a minha chave é o William Maza e os meus valores em vez de ter um valor só eu coloquei uma lista aqui dentro olha que interessante de novo né então vai ser muito comum você por exemplo já o script né vamos pensar sempre num cadastro né você vai lá você vai querer assinar Netflix você foi querer assinar alguma alguma faculdade né foi fazer um curso online aí ele pediu pra você colocar seu nome seu endereço seu celular seu celular seu e-mail ele vai pegar todas aquelas informações ele vai salvar num Jason que como eu expliquei pra vocês o Jason né do que vem do JavaScript ele é igualzinho o dicionário do Python então ele vai passar uma informação assim ó a chave né que é a informação principal é o William Maza aí aqui dentro tá aqui ó tá aqui o CPF dele tá aqui o CPF dele tá aqui o telefone dele tá aqui o endereço dele tá aqui a senha que ele escolheu tá aqui a forma de pagamento tá aqui o produto que ele vai que ele vai ter direito então vê só como você consegue conversar um programa com o outro através dessas estruturas né então muito provavelmente você não vai aprender JavaScript se você não for trabalhar com desenvolvimento web não tem nem pra que você aprender mas você sabe que você vai poder pegar essas informações ou se você tiver que mandar essas informações pra internet você já sabe que você vai poder usar uma estrutura dessa que o JavaScript vai entender isso né e por exemplo né o JavaScript poderia estar indo pra você por exemplo a gente falou que uma das aplicações de Python é Cyber Security né então você imagina que de repente o JavaScript mandou pra você pro Python vai checar se as informações são verdadeiras se elas estão consistentes se realmente você não é um robô né às vezes a gente não pergunta né o site não pergunta ah você é um robô não é aí o Python vai fazer toda a análise dele vai devolver uma informação pro JavaScript tá tudo certo pode deixar ele entrar que essas informações que ele colocou são verdadeiras são verídicas o cadastro dele foi efetuado com sucesso só que gente isso na velocidade dá luz né isso aí é numa velocidade que às vezes a gente não espera nem um segundo já foi feita toda a transação toda essa velocidade do JavaScript pro Python pro servidor do servidor botou de volta gente tudo isso é numa velocidade relâmpago ainda bem né se não já pensou toda vez que você vai no banco que você vai lá no caixa eletrônico né imagina você vai lá pra você quer ver seu saldo você quer ver o extrato o que que entrou o que que saiu você quer saber se teve um depósito se teve um Pix se essas informações não irem e virem muito rápida já pensou quanto tempo que você vai ficar demorando lá se fosse demorado né fazer essa transação essas transições de informação então o que que eu fiz então aqui eu criei um dicionário de listas né você percebeu né que eu criei um de novo né um dicionário que eu sei por causa das chaves que tem uma chave que é o meu nome e o valor que é uma lista né que eu posso colocar aqui um milhão de informações dentro dessa lista que vai continuar sendo um dicionário como qualquer outro né que a gente saiba e aí gente eu posso sofisticar mais ainda eu posso fazer um dicionário de dicionários deixa eu só corrigir aqui ó é dicionário de dicionários né que é imagina que eu criei uma variável chamada produtos do mercado aí eu criei um dicionário como é que eu sei porque tá entre chaves e aí dentro do meu dicionário eu coloquei outros dicionários então eu coloquei um primeiro elemento do meu dicionário que são todos os itens da padaria então aqui também é um dicionário né porque olha aqui a chave e aí todos os valores que estão aqui dentro é outro dicionário quer dizer eu consigo associar não só as informações da padaria mas no exemplo aqui eu consigo associar o pão custa R$1,50 a rosca é R$5,75 o leite é R$2,50 então percebe gente percebe o valor disso eu estou muito querendo que você perceba como que isso é poderoso do ponto de vista de manipulação de informação que você consegue pegar de repente você consegue mapear todo o seu mercado com dois mil produtos dentro de um dicionário você vai conseguir fazer o que você quiser com essa informação muito rápido eu quero que você perceba isso né a força disso né olha o Luan perguntou né se o dicionário serve apenas para texto não não serve para valor serve para tudo você vê que eu acabei de fazer um exemplo ali onde você tem a chave um texto e o valor um texto ou é uma equação não não é uma equação ou para isso é melhor usar outras ferramentas que não o Python não 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 pessoal não não é uma estrutura de dados que eu sempre vou usar uma chave e um valor eu posso usar valor o tempo todo aqui dentro então olha como eu tenho todos os produtos do mercado lógico no meu exemplo foi um exemplo bobinho pequenininho o açougue tem a picanha tem o alcado mas você imagina que se eu hizesse mesmo né podia colocar perfumaria a frutaria a sessão de vinho refrigerante leite produto de limpeza gente eu consigo colocar um mercado inteirinho dentro de uma variável e eu consigo acessar o que eu quiser de qualquer maneira rapidamente consigo mudar uma informação porque lembra que o dicionário ele é mutável então se eu quiser trocar os valores se eu quiser tirar o pão o pão não vai ter mais no meu mercado eu tiro o pão, coloco o pão eu não preciso ficar manipulando no Excel e puxa e tira e deixa rodar de novo e tal com Python tudo é muito rápido e fácil eu executei e aí ele está me mostrando aqui que eu criei um dicionário de dicionários é muito interessante isso aqui isso aqui é um dicionário dentro de outro dicionário e poderia ter mais aqui né por exemplo dentro de pão eu podia ter outro dicionário de assim, pão francês, pão de semolina pão italiano, bisnaguinha entendeu? aí dentro de bisnaguinha bisnaguinha da Seven Boys bisnaguinha da Puma bisnaguinha da Vicky Boy percebe gente? não tem limite isso não tem fim e o importante é isso que eu consigo manipular isso eu consigo pegar a base de dados inteirinha dentro de uma variável e fazer gráfico fazer análise estatística gente, eu consigo fazer o que eu quiser com Python é ou não é uma linguagem extraordinária? vou trabalhar com dicionários coloquei os elementos chaves lembra? keys, chave qual que são as chaves desse meu dicionário chamado produtos mercado? são esses caras aqui que estão à esquerda dos dois pontos então tá vendo? tá aqui o Python é muito obediente e quem são os valores? são os dicionários igual a gente tá vendo lá em cima o valor 1 e o valor 2 dois dicionários igualzinho tá aqui em cima tá vendo? quer dizer é isso que eu tô querendo dizer eu consigo separar tanto as chaves quanto os valores conforme eu mostrei pra vocês ali em cima isso te dá muita flexibilidade e pra terminar a nossa aula e o nosso curso avançado posso criar um dicionário de uma lista de tuplas? Deus me livre Deus me livre posso, né? então o que eu fiz aqui? deixa eu só explicar pra nossa cabeça não fundir imagina que você tava trabalhando com tupla lembra que a tupla é imutável? então eu não posso perder essa informação do William aqui não posso apagar porque o William esse 1, 2, 3 é muito importante e eu tenho uma outra tupla que é o sobrenome dele com o 7, 8, 9 um exemplo hipotético são duas tuplas que eu peguei do site do aplicativo que eu peguei da base de dados enfim não sei de onde eu peguei eu sei que eu peguei duas tuplas e lá em cima lembra que eu tinha um comando que transformava numa lista? eu também tenho um comando que transforma num dicionário então o que eu fiz? eu peguei essas duas tuplas e eu transformei isso num dicionário pra ficar mais fácil de manusear é isso que a função dict faz tá aí com essa linguagem nada amigável essa explicação do Python não tá ajudando muito não fica muito fácil de entender mas é isso que ela tá fazendo ela tá pegando as tuplas e transformando em dicionários então o William ficou como chave e o valor como 1, 2, 3 e o Masa ficou como chave e o valor 7, 8, 9 coloquei tudo dentro de uma variável e eu consegui muito rapidamente transformar uma tupla num dicionário e aí eu vou conseguir manusear de uma maneira por exemplo lembra que a tupla é imutável? então eu não vou conseguir fazer nada com essas tuplas elas estão me passando informação aí eu jogo pro dicionário porque num dicionário eu posso tratar eu posso apagar eu posso fazer o que eu quiser mas a informação que tá dentro da tupla não se perde quer dizer eu não vou misturar então como eu não posso manusear as informações da tupla porque a tupla é imutável eu posso jogar pra um dicionário pra um dicionário eu faço o que eu quiser com a informação depois obviamente tem uma função que chama tuple que transforma o dicionário numa tupla e aí você consegue ficar manuseando e brincando com todas essas informações certo pessoal? então era isso era isso que eu queria mostrar pra vocês de novo né pessoal a ideia desse curso foi dar o básico do básico do básico pra que vocês tivessem contato com o Python pra que vocês olhassem pra tudo isso e ver se faz sentido pra vocês na carreira de vocês não precisa abandonar tudo pra seguir uma carreira na área de dados por exemplo não precisa você pode aplicar esse conhecimento que você aprendeu aqui para para o seu para o seu negócio pra empresas não importa se você der RH na contabilidade hoje uma pessoa me mandou uma mensagem assim mas eu trabalho na contabilidade tem aplicação em Python eu falei nossa senhora nossa senhora ou se tem ou se tem eu estou trabalhando com isso quase que o dia inteiro trabalhando com essas informações de contábeis procurando problemas nos dados então assim pessoal eu espero que esse mini intensivo que esse intensivão ele tenha despertado em vocês algo muito bonito que é você aprender uma nova linguagem de programação Excel hoje não é mais diferencial todo mundo sabe Excel e me fala quem que você conhece que está aplicando Python que está fazendo uma utilizando uma ferramenta dessa com esse poder com essa potência que a gente não viu aqui nem a gente não engatou nem a segunda marcha aqui na nossa Ferrari chamada Python nem a segunda marcha a gente passou tem muita coisa para ver para aprender então eu queria dar essa contribuição para vocês queria ver se vocês têm alguma pergunta alguma curiosidade para a gente já estar caminhando aí para o final desse intensivão o qual eu agradeço muito vocês principalmente vocês que vieram todos os dias participaram prestigiaram fizeram pergunta animaram a turma eu quero saber se vocês têm alguma alguma questão ou se a gente vai poder encerrar obrigado Elivaldo obrigado 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 pelo carinho e assim pessoal estou lá no grupo do WhatsApp também os grupos de WhatsApp eu tenho YouTube eu tenho TikTok eu tenho Instagram eu tenho LinkedIn cada uma dessas plataformas eu coloco o conteúdo de uma maneira que tem mais a ver com aquela plataforma Mel Gibson Lid Lid Faria obrigado obrigado tamo junto pessoal tem muita coisa ainda para a gente avançar para vocês aprenderem para eu aprender também gente eu só sou uma pessoa que começou antes de vocês só isso não sou melhor não sou pior que ninguém eu sou só uma pessoa que começou dois anos e três meses antes de vocês quem sabe daqui dois anos e três meses vocês estejam muito mais avançados sabendo muito mais coisa do que eu em relação a Python bom Gibson obrigado obrigado e tamo junto pessoal tamo junto então é isso pessoal vou ficando por aqui desejo um ótimo restinho de semana para vocês um bom final de semana fiquem com Deus opa pergunta para um engenheiro de dados o que aconselho a focar nos estudos além do Python para um engenheiro de dados cara muito SQL muito SQL SQL e desenvolvimento web também tem tanta coisa cara tanta coisa mas eu diria o seguinte fica um monstro em Python depois vai para SQL depois vai estudar nuvem AWS Google Cloud você vai ter que escolher aí uma nuvem ou a da Amazon que é a AWS ou o Google Cloud para você poder se especializar e poder começar a a resolver problemas aí na área de engenharia de dados tá bom beleza Lidy obrigado obrigado pessoal uma boa noite a todos aí muito obrigado pela companhia de vocês foi um grande prazer para mim muito obrigado tchau tchau